A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A juíza doutora Débora de Souza Vissoni suspendeu na tarde desta sexta-feira a posse dos novos conselheiros tutelares de TAPES, evento que ocorreria no domingo 10 de janeiro. Segundo informações, a decisão foi proferida em virtude do andamento de processo de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, em que trata de irregularidades no processo eleitoral do Conselho Tutelar de TAPES. Segundo o documento, o Ministério Público recebeu denúncias de propaganda irregular durante a campanha das conselheiras tutelares. Segundo o processo, sete dos dez candidatos eleitos, no dia 4 de outubro do ano passado, violaram o artigo 52 da resolução do Condica. A discordância entre o decidido pela Comissão Eleitoral e o Ministério Público quanto às regras referentes à publicidade levaram a juíza a suspender a posse dos candidatos eleitos até a decisão final da ação e manter os conselheiros tutelares em exercício. O prefeito Silvio Rafael, em sua rede social, não descarta a possibilidade de realizar novas eleições para o Conselho Tutelar.